E aí, Estilo Dub, pega a visada Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub Começando mais um vídeo Desculpa o barulho, tá chovendo A gente tá num galpãozão aqui Eu tô na seta onde foi feita a vistoria do Corolla Que eu mostrei pra vocês Hoje vou mostrar um tipo de serviço novo Chama-se vistoria cautelar A gente tá fazendo aqui uma vistoria cautelar de um carro Que eu estou interessado em comprar Vou mostrar mais ou menos pra vocês como funciona E quais que são as vantagens e a utilidade de se fazer isso É uma parada bem legal, achei interessante Já era pra eu ter vindo gravar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês como funcionava E acabou de aparecer essa oportunidade Eu tá querendo comprar outro carro E eu vou mostrar pra vocês essa vistoria no carro, beleza? Então, vou mostrar pra vocês como é Depois eu explico todas as vantagens, a funcionalidade E o porquê de fazer isso, beleza? Então, galera, vamos lá Grupo seta Vamos fazer aí uma vistoria cautelar nesse brinquedo aí Pra saber se ele vai ser meu ou não Na verdade, quando eu estiver postando esse vídeo Vocês já vão saber se vai ser ou não Mas, mano, qual que é a finalidade de fazer isso aqui? Você saber todo o histórico do carro Vamos puxar ele se o carro já tem passagem por leilão De batida, banco, financiamento Vamos vistoriar o carro todo E tentar encontrar qualquer defeito Ou qualquer imperfeição que tiver no veículo Finalidade disso Você tá comprando um carro Não conhece de quem você tá comprando Então você vem fazer uma vistoria cautelar Pra saber mais sobre o carro É igual ele me explicou aqui o que tá acontecendo Tem muita gente de fora Tipo uma galera de São... Alguém de São Paulo quer comprar um carro em Brasília O cara vê o carro na internet O carro vem aqui pra seta É feita uma vistoria cautelar Por uma empresa especializada E a empresa repassa pro carro Ó, o carro é assim, assim Tem isso, isso e isso O cara quiser comprar o carro Ele simplesmente manda o carro numa cegonha E faz a compra Sem ter que se deslocar de São Paulo Pra Brasília Pra olhar o carro Você tem uma empresa Que faz esse serviço pra vocês Então, vamos fazer a vistoria no Camaro Vamos olhar aqui tudo que tem nesse carro Porque é um carro de valor alto É com certeza uma loucura Que eu tô fazendo da minha vida Querendo comprar isso aqui E eu não poderia comprar o carro Sem saber sobre o carro Eu tinha que pesquisar Olhar Pra... Sei lá, saber o que eu tava comprando Entendeu? Se o carro tiver algum defeito Tiver alguma coisa Eu comprar sabendo E não ser surpreendido lá na frente Número do chassi Com pressão básica Dentro do carona Aí galera Isso aí é uma camerazinha Que vai lá no número do motor do carro Que como não consegue ter um acesso aqui Botar a câmera Que ela anterna e tira uma foto E eu olhei aqui E a camerazinha é foda, viu? Dá uma nitidez cabulosa E aí E aí Tchau 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 Tá muito sujo aí Dá um erro, né? Uhum Tá bem limpinho Isso aí vê o quê? Vê a espessura da tinta Ah, a espessura da tinta Aqui é o seguinte Azulzinho Se eu puxar e vir até o azul É o metal Metal cru Sem tinta Sem tinta nenhuma, entendi No verde Pintura original Qualquer ponta aqui, pintura original Sim Amarelo, repintura Vermelho, repintura com massa Preto nem pega Tipo plástico Ou então tanta massa É, o para-choque aqui é plástico Não pega, né? O para-choque não pega Pessoal pega no paralame Que ele é de aço, né? Uhum Ele vai até o verdinho Tem que estar bem limpinho Pra ir até o verde E ela tem que estar Na vertical Com a... Com a lata, né? Pra conseguir pegar até o verde Eu vi aí Chegou no verde E ela vai soltar E ela vai soltar Camaro Como é carro de luxo, né? A tintura é um pouco mais grossa Então Normal que você ir de perto Com a maré Só no amarelo Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ele tem que estar alinhadinho Certinho É, vai começar a aparecer o verde Chegou no verde Aí, segue a saga da caneta aí Já tem bastante tempo Que ele tá aí Já fez praticamente um carro todo Acho que agora falta só o teto Fez as portas laterais Parte de cima Coluna Capul Tampa traseira Nesse carro O caso desse carro aqui Só não pega nos para-choques Porque o para-choque dele é de plástico E eu acho que esse último vinco aqui também É tipo de alumínio Uma coisa assim A caneta nem Não pega Hã? O capul também é de alumínio? É, olha lá A caneta não funciona no capul Porque é alumínio Então Não dá pra fazer O teste específico aí Da caneta nessas áreas Então galera Vamos lá Resumão Vistoria cautelar Finalidade Saber O que você tá comprando Pra você não ser enganado É A vistoria ele mostra As partes do carro Que são pintura original Parte do carro Que já foi retocada Parte do carro Que foi reparada com massa É Estrutura do carro Confere Confere numeração De motor Chassi Puxa um checklist Completo do carro Onde o checklist Fala até Todos os donos Que o carro já teve Mostra os donos E tudo Todo o histórico do carro Questão de roubo Furto Velho É uma parada Bem Completa E bem interessante Que realmente serve Pra gente não ser enganado Hoje em dia Tem muita gente Que tá aí Passando os outros Pra trás Enganando Principalmente Quando se trata De carro O grupo seta Faz esse serviço O número deles Tá aqui embaixo No vídeo Vou deixar o número Deles na descrição Vou deixar o instagram Deles também Na descrição Essa é da De Brasília Aqui eu tava Sei que existem Grupos setas Também Eu acho que são 15 No Brasil Então galera Se você é de outro estado Quer fazer vistoria em carro Em outro estado Também dá uma pesquisada Tem Já tô sabendo Que tem algumas pessoas Fazendo isso Meio que De qualquer jeito Em outros ambientes E tal Fazendo vistoria aí De 10, 15 minutos E mano Vou falar pra vocês A vistoria do Camaro Aqui foi em torno De uma hora e meia Então É um processo demorado Processo Minucioso E um processo cuidadoso Que no caso Do grupo seta Eles tão atestando Uma coisa Entendeu Se você vinha Fechar negócio Vinha comprar o carro E o carro Não for aquilo Que eles falaram E você vai ter um laudo Você pode entrar na justiça Contra eles Inclusive Então assim É um serviço De qualidade Um serviço Onde eles estão Atestando uma coisa Até mesmo Porque eles tem Uma responsabilidade Sobre isso Então Se for fazer E mesmo que você Não seja de Brasília Dá uma pesquisada legal Não faz em qualquer lugar E galera de Brasília E em torno Que tiver próximo Igual eu disse Galera de fora Que for comprar um carro Que tá em Brasília Faça a vistoria com eles É um serviço Muito bacana E muito interessante Eu vi tudo sobre o carro E mostraram tudo Do carro Pra eu realmente Comprar uma coisa Sabendo Entendeu Como eu disse Quando eu postasse esse vídeo Vocês já iam saber Se eu tinha ficado com o carro Ou não Mas essa vistoria Foi feita no dia Que eu fiz o carro Que eu peguei o carro Eu fiz a vistoria Pela tarde E acabou que pela noite Eu fui buscar o carro Realmente fiquei com o carro E assim Acho que é isso Um resumão É Uma parada interessante Pra você Não ser enganado E saber o que você Tá comprando Entendeu Eles vão falar Ah o carro foi reparado Em tal lugar O carro já foi batido aqui A estrutura do carro Tá assim A estrutura do carro Tá boa A estrutura do carro Não tá boa Pra você fechar Um negócio legal E não ser surpreendido Lá na frente Beleza Então O número de contato Tá aqui O Instagram Ele está aí na descrição Clica lá no Insta Segue Pra ter mais informações Beleza Espero que tenham gostado É Um tipo de serviço Novo no mercado É Até onde eu sei Isso é novidade Eu realmente não conhecia Já tava marcado De eu ir fazer esse vídeo lá Há algum tempo E eu ia fazer em outro carro Só pra mostrar pra vocês O serviço E acabou de eu coincidir De estar querendo Comprar um carro E já fazer no carro Que eu queria Então assim Super recomendo Indico Um investimento legal Pra vocês não serem Passados pra trás Beleza Espero que tenham gostado Do vídeo Mano Eu tava gravando A câmera Deu uma palha E parou de gravar Mas então Só finalizando Espero que tenham gostado Do vídeo Sempre que der Vou estar trazendo Mais novidades Pra vocês Loja do Estilo Dub O link tá na descrição Redes sociais O link tá na descrição E divulga o canal Que esse golzão aí Vai pra alguém Viu Essa semana vai sair Mais vídeo do gol Então fica de olho Clica no gostei Se inscreve no canal Vem cá Estilo Dub Só navega top E aí Tchau 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 Obrigado.